Oi gente, a gente tá trazendo mais um vídeo aqui de peça para os iniciantes, aula 4, e a gente teve uma longa pausa por conta do corona, quarentena, eu tava na casa da minha mãe, essas coisas. E gente, sempre tenha um álcool em gel em casa, tenha, sei lá, um álcool em gel reserva, leve um, se você for sair, se você for preciso sair, leve um álcool em gel junto, álcool em gel, leva também, daí aqui em casa você não precisa passar álcool em gel, mas sim lavar a mão, água e sabão toda hora e respeitar a quarentena, né, por conta do corona. Aqui ó, gente, a gente pega, faz algumas gotinhas e pronto. A gente vai tá, nessa aula a gente vai tá revisando o que a gente aprendeu e vai aprender uma nova letra, DIN. Aqui, a letra B P Não, a letra P T C E agora, a nova letra é Não, T Que vem na minha mentira, TIN. Então, confirmando, ALEF, B, P, P, T, C, DIN. Olha, com ALEF e B a gente forma a água, com B a gente forma bobó, que significa pai, ou papai, com ALEF, B, P, com P a gente consegue formar, com P a gente consegue formar pó, que é pé. ALEF, ALEF, B, P, P, T. Com T a gente consegue formar, com T a gente consegue formar top e com DIN a gente consegue formar, a gente consegue formar job. Top É, Tó, top é balança e job é lugar. Hoje a gente aprendeu uma letra nova Dim Amanhã Na próxima aula a gente vai aprender Che Re e Re Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixe o like, ative as notificações E tchau Gente, e se vocês quiserem ver vídeos de Free Fire E eu jogando essas coisas Se inscreva lá no meu canal Que vai estar lá nessa descrição do vídeo É só ir com a setinha do mouse pra baixo Ou arrastar a tela pra cima Vai estar lá na descrição E nos comentários fixados também